O Cristiano bem escondidinho, ó Porque tinha um pessoal pastorando nós Estamos procurando aqui Aí o Cristiano escondidinho ali, ó E aí, cabra do nosso, tá escondido por quê? Fui buscar o celular ali, galera Pra filmar aqui a saída, ó Aqui no Castanhão, viu? Castanhão Aí tem uns caras pastorando nós Eles acham que é fácil, levanta aí Cristiano no peixe Bata muita não Bata muita Eu acho que nós derrubamos uns quatro, viu? Valeu, minha Nossa Senhora Posso não? Hã? Fala meu Deus Tá filmado Fala meu Deus do céu Meu irmão Aí, bacha Eu quase pude lhe arratar Tá pesado? Vai Bota essas nadadeiras aí Vala meu Deus, Cristiano Vala meu Pai amado Hã? Fala Jesus Cristiano do céu Menino Rapaz, vai se guardar